Imagens do circuito de segurança de um hotel registraram o momento em que um carro invade a contramão na Avenida 85 e atinge o motociclista, que vinha no sentido contrário. Quem estava na moto era Jailson Borges de Souza, de 35 anos, que trabalhava como armador em uma construtora. Ele morreu na hora. Essa outra imagem mostra o motorista do carro descendo do veículo logo após o acidente. O rapaz, de 24 anos, anda de um lado para o outro. O motorista permaneceu no local e disse que dormiu ao volante. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas no IML, os peritos constataram que o motorista do carro não apresentava sinais de embriaguez. Como ficou no local e colaborou com a polícia, o motorista do veículo não foi preso. O caso está na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Acidentes violentos são frequentes nas ruas da capital. O motorista, por aplicativo Sérgio Ferreira, foi atropelado quando passeava com os filhos. O acidente também foi registrado por uma câmera de segurança. Sérgio teve fratura nas pernas. Ele e as filhas foram internadas no UGOL. Quem pilotava a moto que atropelou a família era um adolescente de 16 anos. Sérgio já recebeu alta. Ele gravou um vídeo quando saiu do hospital. Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Só estou deixando aqui agora um pedacinho de mim. Minha filha está ainda no UTI. Mas logo, logo, obrigado também pela oração de vocês. Muito obrigado mesmo pela ajuda. A mesma sorte não teve o Matheus de 28 anos, que foi atropelado numa faixa de pedestre e morreu. Matheus era parente do Sérgio. As lutas, as dores, estão todas na mesma família. Nós estamos aqui em oração por três pessoas, porque a gente não engoliu ainda a ida do Matheus. Não engolimos, não aceitamos. Estamos inconformados com o coração deslacerado. Por causa da semana do trânsito, a Polícia Civil divulgou um balanço com o número dos casos de acidentes em Goiânia. De janeiro até agora, houve um aumento de 28% no número de acidentes com vítimas, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2020, foram 132 vítimas em acidentes de trânsito na capital. Esse ano, até o dia 15 de setembro, já foram 170 vítimas. E os motociclistas continuam sendo a maioria entre as vítimas e representam 70% das mortes. Só esse ano, 91 motociclistas morreram no trânsito da capital. Nós vemos cada dia mais colisões entre automóveis, motocicleta, motocicleta com motocicleta. Aumentamos também muito o número de perdas de controle, que é uma coisa que a gente acha absurda, mas muitas pessoas perderam a vida no trânsito de Goiânia simplesmente porque perderam a atenção no trânsito, invadiram o meio fio, bateram na traseira de um ônibus, bateram na traseira de um automóvel e aí foi fatal. A maioria dos acidentes só acontece por causa de imprudência, negligência ou imperícia dos condutores. E bastava apenas um comportamento simples, como por exemplo, obedecer as regras de trânsito para que muitas mortes fossem evitadas. Com certeza, nesses momentos, algum dos condutores agiu com alguma falta de atenção, com alguma imprudência, negligência ou mesmo imperícia para poder causar aquela morte. Infelizmente, no trânsito, um momento de vacilo pode levar a uma lesão grave ou a morte daquelas partes.